E o sol predominou durante o final de semana e também nesta segunda-feira. Isso contribuiu para que o número de pessoas afetadas pelas chuvas no início da semana passada diminuísse bastante. Ainda são 266 pessoas desabrigadas no estado. Mas atenção, porque a previsão é de que ocorra mudanças no tempo a partir de amanhã. O tempo bom que predominou nos últimos dias terá pouca duração. A chuva volta ao estado com muita intensidade, podendo prejudicar ainda mais os municípios atingidos pelo temporal da semana passada. A instabilidade atinge primeiro a campanha e as missões e depois se espalha para o resto do estado. Há possibilidade de novas tempestades com fortes rajadas de vento e queda de granizo. O sol volta a aparecer na capital gaúcha, mas a nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas no fim do dia. A máxima é de 31 graus. Tempo instável no litoral sul. Em Pelotas faz 20 graus pela manhã. A Serra Gaúcha também terá pancadas entre a tarde e a noite. A mínima é de 15 graus em Vacaria. Já na região da campanha, chove logo pela manhã. A mínima é de 18 em Santana do Livramento. Mas é na fronteira oeste que o volume de precipitação deve ser maior. Faz 28 graus em São Borja. Acessibilidade e inclusão ganham espaço na área cultural. Uma exposição em Porto Alegre traz trabalhos artísticos voltados principalmente para pessoas com deficiência. A mostra instiga o público a interagir com as obras. E o entusiasmo dos alunos da Escola Municipal de Surdos Bilingue e Salomão Vatnik é contagiante. Eles mal chegaram na exposição e já estavam com vontade de ir tocando antes de esperar pela performance e pela explicação da mediação. A exposição Modos de Ser e Estar no Mundo traz trabalhos de artistas que usam de diferentes linguagens para atrair o visitante. Que consegue ver tudo bem de pertinho. No centro da sala, uma obra que estimula o toque. Em outro ponto, a descrição da peça é feita pela leitura em braile e também há uma explicação em áudio. Tudo criado para tornar a cultura uma atividade acessível e inclusiva. Nós sempre visitamos todas as exposições que acontecem em Porto Alegre. Achei muito interessante a gente vir em função da acessibilidade também, que tem esse trabalho feito para os nossos tipos de alunos. As pessoas estão interagindo bastante porque todos os trabalhos são táteis, são auditivos. Então está levando as pessoas a pensarem, a criarem uma cultura diferente, uma cultura da acessibilidade. A mostra, que vai até o dia 28 de novembro, está em exposição na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo, que fica na Rua Senhor dos Passos, número 248, primeiro andar. A visita fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. Evento cultural e político, a Parada Livre de Porto Alegre reuniu cerca de 15 mil pessoas no Parque Farroupilha, segundo a Brigada Militar. Famílias, ativistas e apoiadores aproveitaram o domingo de sol. Colorida, dançante, alegre, atrevida. A Parada Livre tem público garantido, que se diverte. Eu venho todo ano aqui, é muito bom mesmo. Sou mãe, tem três filhos adolescentes, meu marido está aqui. Vem todos os anos apoiar. Gente que também compreende o lado sério da festa. Um momento maravilhoso para todas as pessoas que têm dificuldade em aceitação na sociedade. A história de Luciano Ricardo traduz, talvez, o amadurecimento gradual do país na aceitação da diversidade sexual. Logo que nos conhecemos, passamos quatro anos com a União Estável. Quando saiu a lei, nós fomos o primeiro casal gay, um dos primeiros, né? E o primeiro no cartório onde nós entramos com os papéis. Agora a gente conseguiu legalizar muita coisa. Convênio médico, por exemplo, a gente está... Tudo que a gente adquirir, agora, no caso, é de um ou do outro. Não tem mais essa função de família se meter ou ficar preocupado. Para Aline, que namora Karina, o preconceito ainda é forte no dia a dia. Pagamos nossos impostos, merecemos respeito, como qualquer outra família. Temos nossos deveres e é isso. 20 anos de história. A gente vem enfrentando, né, no Brasil, uma reação muito violenta dos fundamentalistas com projetos em Brasília, em vários lugares do Brasil, que atingem os direitos de gays, leos, transsexuais e transsexuais. Então, esse ano, a 17ª Parada Livre, a gente resolveu dar um enfoque muito forte para essa questão do fundamentalismo religioso e debater o que significa isso, os dogmas das religiões querendo impor sobre a liberdade de expressão das pessoas, sobre a vida das pessoas. No parque, muita gente participou da parada, assim, com a família. Um programa típico de domingo. O Jornal da TVE termina aqui. Confira nossos noticiários nesta terça-feira, ao meio de 30 e às 7h30 da noite. Nos despedimos com as imagens da cavalgada do piquete Lanceiros Negros, que nesse final de semana saiu pelas ruas do centro de Porto Alegre. A atividade marca a Semana da Consciência Negra e lembra a morte de escravos que atuavam como soldados durante a Guerra dos Farrapos. O chamado Massacre de Porongos aconteceu em 1844, onde hoje fica o município de Pinheiro Machado. Uma boa noite a todos. Boa noite pra você e até amanhã. Boa noite pra você e até amanhã.